Olá, interrompemos a nossa programação para irmos ao vivo direto ao Ministério do Planejamento, onde acontece agora uma entrevista coletiva sobre retomada de obras inacabadas. Vamos acompanhar. Retomada de obras paralisadas, que foi decisão do governo federal fazer a retomada dessas obras, esclarecendo sempre que tratam-se de obras de pequeno valor, entre 500 mil e 10 milhões de reais, incluídas no PAC. Essas obras perfazem um total de 1.600 obras, e quando nós anunciamos a retomada dessa dessas obras em novembro, nós indicamos que faríamos relatórios intermediários e que a meta era a retomada de 70% dessas obras, portanto, 1.120 obras, até 30 de junho, uma vez que essas obras em geral são obras de execução descentralizada para os estados, municípios, e que a retomada muitas vezes depende de ações que estão fora do escopo do governo federal. Também é importante frisar que não houve nenhum processo de seleção por parte do governo desse conjunto de obras. Simplesmente foram identificadas todas as obras dentro desse valor, que estavam paralisadas naquela data, e então nós determinamos a retomada de todas essas obras. Não há, portanto, qualquer processo de seleção para a inclusão de obras nesta lista. Como também é do conhecimento, o valor estimado dessas obras, o valor restante para a conclusão, é de 2 bilhões de reais, e o valor total das obras, 3 bilhões e 419 milhões de reais. Então, é um conjunto relevante, um número considerável de obras, e o valor residual, então, o valor necessário para a conclusão dessas obras, de 2 bilhões e 73 milhões de reais. O que nós temos até o momento é que já foram retomadas 436 obras. Destas 436, 79 já foram concluídas. sendo que essas 436 obras representam um montante de 847 milhões de reais necessários para a sua conclusão. É importante salientar que este referencial é do dia 31 de dezembro de 2015. A data de coleta da informação é o dia 31 de dezembro de 2015. Aqui nesse slide, essas fotos, inclusive, que vocês já viram na apresentação, são exatamente fotos dessas obras, demonstrando o estado atual delas. Aqui nessa página, vocês têm aí a divisão por área, por tipo de obra, não vou ficar detalhando. O que é importante dizer é que nós consideramos a evolução bastante satisfatória, tendo em vista o curto espaço de tempo entre a determinação da retomada e a data de coleta da informação, que é o dia 31 de dezembro. Nós teremos, então, em junho, o relatório intermediário de junho, onde nós esperamos que esse número tenha evoluído consideravelmente, considerando também que houve, nesse período, a transição nas gestões municipais, que, de certa medida, impactam o processo de retomada. O slide seguinte apresenta o número de obras, na verdade, eu ainda estou no anterior, o número de obras por órgão, onde se vê uma preponderância do Ministério da Educação e do Ministério das Cidades, e, no slide seguinte, por motivo da paralisação, vê-se, então, uma preponderância das obras que estavam em abandono pela empresa contratada e as obras que tinham algum problema técnico. Então, essas duas são as principais motivações de paralisação das obras que foram retomadas, ou seja, conseguiu-se ou retomar a obra pela empresa ou realizar a contratação de uma nova empresa, e aqueles problemas técnicos que impediam o andamento da obra foram, portanto, resolvidos. No slide seguinte, nós colocamos aí para vocês a distribuição por estado, onde se vê que houve retomada de obras em todos os estados, e, bom, não há uma concentração muito óbvia, Bahia, talvez um pouco mais, Goiás, Paraná, São Paulo, então, há aqui a distribuição por estados, que também poderá ser averiguada por todos vocês posteriormente. Então, resumidamente, nós temos a retomada, então, de 436 obras, daquele conjunto de 1.600, com a data de corte de 31 de dezembro, e a nossa perspectiva é de que haja uma retomada de um número ainda maior atendendo àquela meta que foi estabelecida no lançamento dessa iniciativa. Então, vamos abrir para perguntas. O César Reis, da Agência Reuters. Boa tarde, ministro. Tem alguma previsão de que o governo atual retome também concessões de obras do governo passado, como obras grandes, a exemplo da ferrovia transnordestina? Bom, nós temos trabalhado no sentido da regularização da aplicação dos recursos de investimento do governo federal. O ano passado foi feito um esforço bastante grande para regularizar o fluxo de pagamento das obras que estavam em atraso, para determinar a retomada daquelas obras que estavam paralisadas e tudo mais. Agora, no caso das obras de maior vulto, nós não temos uma meta pré-estabelecida, não temos ainda uma definição de qual é o conjunto que será retomado. Mas é evidente que a nossa preocupação é de que todas as obras iniciadas no país devem ser concluídas a seu tempo. Fernando Barros, TV Globo. Boa tarde, ministro. Só queria uma explicação. São 1.600 obras, mas estão nesse outro gráfico, vocês dão 436 e têm retomados concluídos. Esses 436, todos foram concluídos já? Não, não. Desses 436, 79 já foram concluídos. Mas indica que... 436 é o total de retomados e concluídos. Aqui indica o que já foi concluído, esses 79 que foram concluídos, não. Não, aqui é verdade. Nós podemos colocar uma informação adicional sobre as concluídas, essas 79. Tá? Bom, a gente tem. Passamos já em breve. Mariana Carvalho, da IBC. Boa tarde. Aqui vocês estão anunciando, assim, dentro do seu segundo slide, as obras de saneamento são as obras onde tem o total maior de orçamento, bem como acho que é o segundo lugar em total geral de obras. Na próxima sexta-feira, o BNDES vai estar anunciando a privatização, enfim, parcerias público-privadas na retomada também de concessões para empresas privadas fazerem obra de saneamento. E vocês estão prevendo fazer alguma parceria nesse sentido? Essas obras entram dentro desse processo ou não? Bom, são coisas complementares, não necessariamente nós estamos falando das mesmas obras. O trabalho que o BNDES está fazendo, que é extremamente relevante, é... Eles contrataram consultorias para desenvolver e estruturar projetos de concessão para a iniciativa privada da gestão de saneamento em vários estados. Isso, digamos, complementa essas obras que nós, digamos, já estavam em andamento, que são obras, normalmente, em municípios pequenos, para atendimento de saneamento naquelas áreas. À medida que haja evolução desses projetos de concessão, essas áreas deixarão de ser gerenciadas pelos governos estaduais ou municipais e passarão a iniciativa privada. E essas obras poderão estar incorporadas dentro dos ativos que vão ser concedidos. Ok? Simone Correio, Brasiliense. Ministro, o governo planeja esse trem de média velocidade Brasília-Goiânia? Esse projeto é o mesmo transpequi? Vocês têm já alguma coisa? É aquele que levantou o interesse dos chineses? Já tem o projeto pronto? Onde vai passar, enfim? Eu te confesso que eu não tenho conhecimento dos detalhes desse projeto ainda. Ministro, uma outra pergunta. Sobre repatriação. Podemos falar? O governo contava com essa segunda rodada e foi adiada. Vocês vão continuar trabalhando com o condicionamento? O valor também, o senador Ducá falou que vai ser menor. Vocês têm uma reestimativa aí de quanto vai ser? Ainda não temos reestimativa. O projeto, digamos, está tramitando de maneira até célere no Congresso. Já havia sido aprovado no Senado no final do ano passado e agora, já no início da legislatura, no primeiro mês de legislatura, já foi aprovado na Câmara com algumas alterações. As notícias que nós temos é de que será aprovado também brevemente no Senado Federal e que, portanto, poderemos contar com essa receita este ano. De memória, Folha de São Paulo. Obrigado. Bom, ministro, as prefeituras assumiram agora, os prefeitos, basicamente estão sem dinheiro para nada. Estava vendo aqui a maioria dos problemas que vocês tinham encontrado. era abandono da empresa, que geralmente é falta de pagamento, e também por problemas financeiros das prefeituras, estou imaginando, orçamento. Para que essas obras sejam, acho que estão faltando aí, sejam retomadas, vocês têm algum planejamento para que as prefeituras tenham alguma, enfim, forma de colocar dinheiro, ou deixar de colocar a parte dela, porque o quadro é ainda bem complicado para elas. Como é que vocês estão pensando em fazer isso, se houver uma demanda grande delas, dizer que não tem dinheiro para retomar a parte delas, as contrapartidas? Bom, até o momento nós não tivemos demandas das prefeituras nesse sentido. O que nós fizemos no final do ano passado foi permitir a flexibilização dos termos de convênio para facilitar a execução. Agora, havendo a necessidade dessa demanda de complementação da contrapartida dos municípios, nós buscaremos, junto aos órgãos setoriais, encontrar mecanismos para viabilizar a conclusão das obras. Então, a informação no momento é, ainda não temos essa demanda apresentada como sendo um obstáculo à execução das obras, mas, configurando-se essa circunstância, nós trataremos de desenvolver também, junto aos ministérios setoriais, responsáveis por essas obras, mecanismos que facilitem a execução. Matheus, da Rádio Gaúcha. Tudo bem, boa tarde. Algumas questões bem rápidas, ministro. Essas 1.600 identificadas lá em junho de 2016, todas elas são do PAC? Todas. Todas elas são somente com recurso federal, ou dependem de contrapartida do Estado? Não, em geral, há uma contrapartida reduzida, por isso que eu acho que o problema não é muito grave, que foi mencionado aqui. A contrapartida nessas obras do PAC é reduzida, normalmente em torno de 5% do valor da obra, normalmente é um valor baixo da contrapartida. Essas 1.600, todas elas já estão com o prazo de finalização estourado, pelo menos o primeiro prazo? Olha, essas obras provavelmente, provavelmente não. Essas obras, com certeza, estão com o cronograma bastante atrasado. Entretanto, eu não saberia te dizer se já estouraram ou não o prazo final de conclusão. Mas é certo que elas têm o cronograma bastante atrasado. Perfeito. E os principais motivos, ministro, para a demora na retomada, já que menos de um terço foi retomado nesse período. As empresas, várias construtoras estarem sendo investigadas pela Lava Jato, dificulta? Não, não. Aqui são obras menores, que envolvem normalmente empresas locais, de pequeno porte. E o nível de retomada, na verdade, é bastante rápido. Se você pensar que foram dois meses, novembro e dezembro, já há 400 obras. Hoje, provavelmente, esse número é muito maior. Nós já estamos aí em meados de fevereiro. Então, esse número é bastante maior. No próximo relatório, nós vamos observar que terá havido um grande avanço nesse número. E, para fechar, vocês têm alguma estimativa de geração de empregos, já que o presidente fala tanto em gerar empregos, com essa retomada de obras? Não sei se é possível dizer isso. Nós fizemos uma conta, mas eu agora aqui não estou me lembrando. Mas é evidente que essas obras todas são obras intensivas em mão de obra, pela sua natureza, porque são obras que não têm utilização de equipamentos pré-fabricados. São, normalmente, obras de escolas, creches, intervenções de saneamento. Então, são obras muito intensivas em mão de obra. Daí a escolha, a decisão por focalizar os recursos nesse tipo de obra. Exatamente porque são obras disseminadas em todo o país e, ao mesmo tempo, são obras muito intensivas em mão de obra. Filipe Igreja, Rádio CBN. Boa tarde, ministro. Só uma dúvida, enfim. Os senhores identificaram 1.600 obras, das quais 436 já foram retomadas. Em um determinado momento, o senhor falou de expectativa de retomar até 70%. A gente já está um pouco distante desse número. E esse que espera retomar até 70, até meados do ano, final do ano? É, a meta é 70% até o dia 30 de junho. E esse 436 é até 31 de dezembro. Então, assim, a evolução tem sido bem satisfatória. E em relação à questão orçamentária mesmo, não é possível atingir essa meta até o meio do ano, enfim, diante da situação que a gente ainda está atravessando? Sim, há recursos disponíveis e suficientes para todas essas obras. Isso está assegurado já no orçamento e já desde o ano passado. Nós temos disponibilizado todos os recursos necessários para a retomada dessas obras. Última pergunta, Luana, da TVNBR. TVNBR, Voz do Brasil. Tudo bem, ministro? Eu queria que o senhor, se pudesse, me desse um exemplo de obra concluída, para que a gente pudesse correr atrás. E também de que o senhor falasse do impacto para a população, porque são creches, eu vi que tem muito projeto também de saneamento, de urbanização, em escola. Então, eu precisava, se eu comentasse esse impacto. Eu queria aproveitar para comunicar que nós temos um aplicativo que está disponível na App Store e na Google Store, onde você pode acompanhar todas essas obras. O nome do aplicativo é Desenvolve Brasil. Vocês podem baixar nos seus celulares, nos seus smartphones, e podem acompanhar essas obras. A outra questão que você coloca, que são alguns exemplos aqui, eu tenho aqui, em ordem alfabética, temos aqui Centro de Artes e Esportes Unificado, em qual município? São Paulo? São Paulo? Não, São Paulo, Estado. Acho que aqui é Cosmópolis. Cosmópolis, São Paulo. Temos aqui, por exemplo, uma creche em Teresópolis, de Goiás. Essa lista completa será disponibilizada no site, não é isso? Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Aqui, uma quadra esportiva. Aqui não diz qual é o município, mas é na Escola Municipal Antônio Laureano da Cunha Filho. Bom, a lista completa estará disponível no site, vocês vão poder consultar. E você tinha perguntado também, Luana, sobre a questão do significado disso. São obras, digamos, que têm um apelo muito próximo das pessoas, porque são obras de atendimento da população. São creches, são quadras esportivas, são escolas de pequeno porte, centros de artes, são intervenções de saneamento, principalmente o maior volume de recursos é nas intervenções de saneamento. Então, são obras que têm um significado muito grande para aquela população que está sendo atendida. E é, digamos, era uma situação muito lamentável que houvesse o abandono daquelas obras no meio do caminho. Então, o esforço que o governo federal está fazendo me parece bastante louvável. A determinação do presidente Michel Temer, pessoalmente, fez essa determinação de que fosse dada atenção para essas obras e fossem retomadas. Uma última pergunta, então, só do Danilo Fariello, do Globo. Ministro, o presidente Michel Temer, quando apresentou essas obras, disse que em 90, 120 dias, 1.100 obras poderiam ser retomadas. Isso, eu acho que casa com 70% que o senhor falou. É isso. São 1.100 obras até o dia 30 de junho. Essa é a meta do programa. É, porque ele falou 120 dias, na verdade. Quando ele lançou 120 dias, daria quatro meses. É, nós, eu até tomei cuidado, eu imaginei que isso pudesse gerar alguma polêmica, que eu trouxe o slide que tinha a apresentação que foi usada no dia. Eu tirei aqui, não sei se alguma declaração, às vezes, talvez tenha feito alguma referência diferente, mas está aqui o slide da apresentação que foi feita naquele dia. O senhor está querendo dizer que a previsão original já era de 1.100 em junho, não era o que o presidente falou. É, eu não sei se era o que o presidente falou sempre, é o que é. Tá, isso. É aquilo que vale. Eu não sei se a declaração foi adequadamente colocada, mas nós tomamos o cuidado, até eu tive esse cuidado, pedi para o pessoal nosso recuperar a apresentação que foi feita naquele dia, onde está escrito, e a apresentação está também disponível no nosso site, pode ser verificada, a meta que foi estabelecida, retomada de 1.120 obras até o dia 30 de junho de 2017, o que corresponde a 70% do total. Só uma dúvida simples, o 847, ele é comparável com o 2 bi ou com o 3.4 bi? Com o 2, é o valor remanescente. Ok, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos, boa tarde. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva concedida pelo ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, sobre a retomada de obras federais inacabadas. Por determinação do presidente Michel Temer, foram identificadas no ano passado 1.600 obras que não haviam sido concluídas e que necessitam de até 10 milhões de reais cada uma para serem terminadas. O ministro Diogo Oliveira informou que até o mês de dezembro, 436 dessas obras foram retomadas, com investimentos de 847 milhões de reais. Dessas obras reiniciadas, 79 já estão concluídas e houve retomada em todos os estados da Federação. Um novo relatório para atualizar os números deve ser divulgado no mês de junho. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música